Olá noveleiros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, inscrevam-se e saibam antes tudo o que vem por aí em sua novela favorita. Helena confronta a Missad e revela a gravidez. Helena teve uma conversa com Elias e ele pediu paciência para resolver a situação com Missad. Ele prometeu se separar assim que a mulher estiver estabilizada, porém Helena perde a paciência ao descobrir que está grávida do amante. Ela dirá para Elias que ele precisa decidir imediatamente, pois do contrário, ela irá embora do Brasil criar um filho longe dele caso ele não decida logo. Nervoso, Elias pede calma, mas Helena não está disposta a esperar. Irritada, ela manda Elias ir embora. É aí que Basma chega e mente dizendo que foi a mando de Letícia fazer uma visita, pois ficou sabendo que ela estava chateada. Basma insiste para saber o motivo e Helena acaba contando sobre o caso com o pai de Dalila e a gravidez. Você devia contar a verdade para Missad, falará Basma. Não, eu não posso fazer isso, Basma. Seria um golpe terrível para ela, rebaterá Helena. Basma insistirá dizendo que ela estará fazendo um favor a Missad, revelando a verdade. A mulher seguirá o conselho de Dalila e vai falar com Missad que não reage bem ao vê-la. Missad perguntará a Helena como ela se atreve a ir em sua casa e a mandará ir embora. Helena dirá que já vai sair, mas antes precisa fazer uma revelação sobre Elias. Missad se recusa a ouvir. E diz que ela está tentando envenená-la, mas Helena continua. Ele não teve a coragem de contar que eu... Eu estou grávida dele, falará a mulher deixando Missad em choque. E agora pessoal, com quem vocês acham que Elias deve ficar? Helena ou Missad? Conta pra mim nos comentários. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.